Oi pessoal, bom dia! Tudo bem? Espero que sim, com a graça de Deus. Ontem choveu um pouquinho aqui na minha cidade, pelo menos um pouquinho da poeira apagou. E estamos findando a nossa semana. Que Deus abençoe vocês. Bom dia de trabalho para todos nós. Olha a vista aqui de casa, tem a igreja cristã, tem a mata lá na frentona, aqui em casa. Que Deus abençoe vocês. Olha pessoal. Bom dia para vocês e que Deus abençoe vocês. Amém. 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 Tchau, tchau.